365 igrejas, a Bahia tem 365 igrejas, a Bahia tem Numa eu me batizei, na segunda eu me crismei Na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem Na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem 365 igrejas, a Bahia tem 365 igrejas, a Bahia tem Numa eu me batizei, na segunda eu me crismei Na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem Na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem Foi muito comovente, é uma grande homenagem, merecidíssima Realmente Caíme é um dos doutores da Bahia, um dos homens mais ilustres do Brasil Um grande homem, eu lhe digo que eu estou muito feliz nesse dia de hoje Quando vejo nosso compositor, nosso cantor, cantor das graças da Bahia Recebendo o título de doutor Ana Escalda da Universidade Federal da Bahia Mas se for me parecendo que os meninos vão nascendo por causa de uma igreja Que tem lá Sou obrigado a comprar minha passagem pra voltar pra cá 365 igrejas Dizem que tem 365 igrejas Numa eu me batizei Na segunda eu me crispei Na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem E Caíme diria Se depois de me casar Me nascer um bacuri Vou-me embora pra Bahia Vou Vou batizar no bom fim Mas se for me parecendo que os meninos vão nascendo por causa de uma igreja Que tem lá Sou obrigado a comprar minha passagem pra voltar pra cá 365 igrejas Numa eu me batizei Na segunda eu me crispei Na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem Na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem Na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem Na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem Na terceira eu vou casar com a mulher que eu quero bem